Oi, eu sou o Padinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal eu estou aqui junto com o Cauã Oi gente, tudo bom? E junto com o Jean Oi gente E hoje nós estamos aqui no Modern Mystery 2, vestidos de animais, né, como vocês podem ver O Cauã é um elefante, é só um panda, óbvio, e o Jean é uma girafa, gente, e hoje nós vamos vesti... Quer dizer, jogar aqui vestidos de animais Então já deixe seu like fantástico, se inscreva aqui no canal e vamos para a primeira partida O Cauã tá flutuando ali, gente Gente, começou aqui e eu sou inocente, panda inocente Sou inocente Sou murder Ah tá, Cauã, sei Sei Você não ia falar de cara assim, ah, sou murder Sei lá, às vezes o Cauã é strange, vai nem me falar É, eu não sei, Cauã é o Cauã, né Sabia não? É o Dumbo Dumbo, Dumbo, Dumbo Não nada Tô com medo de morrer É o que que tem efeito de fogo Eu não tenho, eu tô com um efeito aqui de barulho Morri Quem é? Eu era xerife, gente É a Natasha Não é eu É a Sofia Que Sofia? Calma A Sofia que se comentou agora Tem um bichinho ali todo preto, pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Uai, é as pessoas que morrem Não, ele tá vivo Não, o menino tá preto por causa que ele entrou na máquina do tempo e queimou Ah Coitado A Sofia tá bugada Ai mulher, tu me entrega não Cadê a Sofia? Olha a menina morta aqui na escada Ah tá, aí na escada Aí no meio Ah tá, 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 beleza Enxerguei, enxerguei Cadê? Cadê? Ai, 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 ai Ah tá lá Ela da faca verde Ai que susto Socorro, você tá vivo? Ah, a mafrica pegou Tô vivo sim, menina Tá, beleza Tem alguém com a arma ali Eu só tô fugindo Ai, a menina é preta Ah, é ela Não, tá nela Ai, Deus, não é essa aqui não Que susto É uma coca Morreu Ah é, gente Nossa, essa foi fácil Quem que matou? Quem que era o xerife? A Maria A Maria Boa, gente Gente, começou aqui Eu sou inocente Eu sou inocente Inocente E do mar E do Jean Tem que correr Sou inocente Por que de mim? Iiii A Natasha Estava andando Aqui na frente Tyler, não me mata Tyler Gente, a Tyler Tá vestida de De girafa Pra combinar com o Jean É, porque é a cara da Tyler Ai, que bonitinha Gente, socorro Calma Ai, ai, ai Tem um tijolo aqui Quem é, amigo? Quem é? Calma Ai, a menina Tá traindo atrás de mim Calma, calma, calma Cauã, por que que você Não tá aqui fora, Cauã? Geralmente é o Murder Que fica lá dentro Gente, o Murder Sempre fica lá dentro Ele nunca sai pra fora Nesse mapa Muito suspeito Porque se fosse É, não sei Também pode ser Alguém lá de dentro Porque como não tem Ninguém lá dentro Não tem como matar Nossa, gente Lembrei agora Que eu sonhei Esses dias Que eu tava aqui Nesse mapa do Murder Que? Ó, matou Ficou Acabou Ai, é a Tyler É a Tyler É a Tyler Ih, temos uma girafa assassina Gente Morreu Matou Matou Quem matou Ah, não sei Vou falar o nome agora Calma, vamos ver, gente Quem matou aqui Pra gente mandar um salve E foi Foi a Nossa, que demora É um homem A Thaynagno 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 Ok, gente Vamos pra próxima Gente, começou mais uma aqui Eu sou inocente de novo Porque eu nunca sou nada Inocentinho Eu sou inocentinho Eu sou inocentinho 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 Tem duas girafas me seguindo Calma, eu tô de olho aqui nesse polvo Eu sei, Natasha Que é que você tá de olho Você tá atrás pra matar Tô de olho em você, que eu não vi até agora Ah Muito suspeito Girafa Não dá suspeito só porque ela não viu Ó, girafas se escondendo aqui, gente Para, gente, tô com medo Que foi? Você morreu? Me tiraram do meu esconder É o Jean É o Jean Sacada com fogo Sacada com fogo Mas não é eu Ah, tá, que susto Mas você tem efeito de fogo Mas é porque tem Ah, gente Não, quem tem o efeito de fogo Era aquele tijolinho lá Que tá com o corpo de ET Calma Calma Olha lá Ai, Jean, Jean, meu Deus Corre Sai, sai, sai Vai, menina Sai, menina Gente do céu, tá tendo uma treta Sai, 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 sai Sai, sai Gente, não vale pra mim Eu já tava lá na frente Aí quando o Jean me matou Apareceu que eu tava atrás Vai, olha Pois é, tá bugado, gente Não gostou Pra mim que você tava lá Não, 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 não Gente, vocês vão ver no vídeo depois Eu tava já lá na frente Lá no fim do mundo Gente, vamos ver então essa girafa aqui Se vai conseguir matar todo mundo Vai, menina, arma aí, mulher Meu Deus Eu não sei pra quem eu tô torcendo Pra girafa, eu acho Eu tô torcendo pro Jean, né Porque a menina tava lutando Ô, Mari, mulher Não, Mari, mulher Você vai dar de cara com ele Não, morreu Ai, a Mari Ai, ai Morreu Gente do céu Morreu Morreu Ih, Mari morreu, gente Jean, a girafa ganhou Boa Pessoal, começou aqui Eu sou uma inocente, né Porque vocês não tem a Agora eu resolvo essa parada A Mordor Panda Eu fico em casa O outro ele cantando É o Cauã O Cauã ele não falou É o Cauã cantou Só a voz da Natasha É a Natasha É a Natasha Não, não é eu, gente Pera que não sou eu Eu nunca sou nada aqui É a Natasha Ela riu Gente, não é eu Eu tô rindo Eu tô rindo por rir, gente Não, não, não É o Cauã Calma, eu não vi quem me matou É o Cauã É o Cauã Calma, 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 calma Já era É o Cauã Ih, gente Vem Cauã Cauã com essa coisa colorida Ih, nossa, transforma todo mundo em esqueleto Gente, cuidado com o Dumbo Corre, calma Cadê, cadê Meu Deus Você morreu Ah, não, você tá vivo Ih Agora eu resolvo essa parada Cadê, gente Acho que o Dumbo não vai ganhar, gente Não, o Cauã vai ganhar Será Será? É, o Cauã é sempre bom nos jogos, assim De matar essas coisas Mas vamos ver, né Vai, Cauã Ah, a menininha ali Nossa, matou o xerife Matou o xerife, calma Put your hair off my show Muito bobo ali, tudo prensado na parede Ah, cuidado Ganhei Não, sem graça Agora só falta eu ser murder, né É pra ficar os três animais aqui matadores, gente Bom Mas vamos pra próxima Gente, começou aqui Nossa, eu sou inocente Não, eu desisto Ah, ah Não, sério, eu desisto Eu desisto de ser murder, gente Eu sou... Quando ela fala que ela desiste é porque ela é murder Não, pior que é sério Eu sou inocente Eu sou inocente Gente, pode parecer que eu tô mentindo Mas é que eu tô falando a verdade É que eu não sei mais falar Você é o que? Você não falou Eu sou inocente Ih, pensou demais Pensou demais Eita, eu ouvi o grito caô A inscrita me seguindo ali no tubo Ela tá vindo atrás de mim Ai, meu Deus Seu morrer foi ela Ah Boa Gente, o que que tá acontecendo? Calma Dormador, tu começa a cantar Darem na re-like Deus me ajude Livrai-me de todos os maus Amém Bendito o futuro do vosso lebre, Jesus Sai de mim Gente, calma Eu tô sendo percebido, eu acho Não, é essa aí, amigo É essa aí, amigo Gente, cuidado Eu tô sozinha aqui na vida É ela Ela quem, gente? A inscrita Sabia, não? Mas qual? Tem muitas Calma Aquela ali de preto aí, ó Matou De preto Meu Deus, gente Aquela que tá em cima do camburão ali De... De que de guerra Ai, meu Deus Cadê ela? Ela tá atrás de mim Calma, calma Gente, do céu Eu tô rindo ali do meu lado Tomei um susto Ah, ela tá voltando Eu acho que ela tava na xerife então Porque ela tava com alguma coisa na mão Calma Calma Ela não tá atacando faca Pelo menos isso Meu Deus, socorro Valha Valha Ela passou a faca em todo mundo E errou tudo Tadinha Ai, meu Deus Calma, calma Calma, Natalja Corre, 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 corre Corre Vai, xerife Morreu Morreu Ah, não Vai Quem pegou a Blackpink? Vai, Blackpink Vai, Blackpink Vai, mulher, Blackpink Vai, Blackpink Eu confio em você Vai, Blackpink Let's kill this murder Gente do céu Ai, meu Deus, socorro Aê Matou, gente Gente, como é só que eu sou inocente Eu não fui murder nesse vídeo Porque o murder não gosta de mim Eu sinto que é um dos dois Eles tão muito... Não, não sou eu, não Você que é você que foi murder nesse vídeo Olha o cabelo desse menino Parece o teu Ai, que triste Ai, socorro Parece o quê? O teu Não Eu acho que é o caô Você está de rã Cadê o caô? Acabei de fugir Sai, se eu morrer, foi jantar Se eu morrer, foi a Luana, adora Se eu morrer, foi essa menina de cabelo branco Eu não sei porquê Para de ter que ir, mulher Mas eu acho Sai, Natasha Eu só estava olhando, calma Não, se não fosse eu, a Natasha ia matar É um menino de branco Branco, branco, de branco, de branco, de branco Que está todo branco Ai, meu Deus Você disse que parece o meu cabelo Ah, tá, sei, sei, sei O bichinho ali A gente come É, sai, porra não Ai, meu Deus Corre Vai, Natasha Eu estou andando, calma Ah, mulher Corre Ai, que susto Gente, tem um bicho aqui deitado, morto Que isso Tá, gente, ele está indo Não é aquele de ralo colorido? É Gente, a fanta ali de boa No meio do corredor tomando Mas por que ele não mata? Ele está com medo Matou Ali, pega a arma Pega, 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 pega Pô, eu arrasei Ele está onde? Ah, ele está vindo por aqui Eu acho que ele está por aqui, ó Por essas áreas Calma Não, fiquem na frente Sai daí Ai, ele está vindo, ele está vindo Ele está vindo, ele está ali Ele está ali Não, ele não está vindo Está vindo, está vindo, não está vindo Sai no meio Vocês estão no meio Quer que eu faça o que? Atire em vocês Não Ah, a fanta no meio Ai, nossa Caô, bom de mira, gente Boa E, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar seu like pandástico Me sigam no meu Instagram Arroba Natasha Pando Oficial Um super beijo para todos os membros Que jogaram aqui com a gente É isso E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau